Que leve em volta ao mesmo bom filé de gato Me dizia em todo momento E que em casa não tome fruto E mais é só ficar na sua Qual a luz da lua Tantos gatos pela lua Te retorne e te vai cantando assim Tantos gatos já nascemos pobres Porém já nascemos filhos Senhor, senhora, tem o rio O perigo não reconhecerá De manhã eu voltei pra casa Fui barrada na portaria Sem filé sem almofada No calçada No rio Tá tudo bem Tá tudo bem Mas agora o meu dia a dia É no meio da cartaria Pela rua chegando lá Eu sou mais eu, mais gato Uma boca serenada Que de noite sai cantando assim No escato já nascemos pobres Porém já nascemos filhos Senhor, senhora, senhorinha O perigo não reconhecerá Nos capos já nascemos pobres Porém já nascemos filhos Senhor, senhora, tem o rio O perigo não reconhecerá Nos capos já nascemos pobres Porém já nascemos filhos Caiu a casa Como se não fosse um, são dois William, você viu isso? Pressionante Só tem uma coisa a dizer Essa moça tá diferente Já não me conhece mais Está pra lá e pra frente Está me passando pra trás Você só dança com ele Diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nem o pai João Então se você for Não faça papel de louca Já não há nem bate boca Vem pro salão Sobe, dança aí Você só dança com ele Diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nem o pai João Quem trouxe você Cunha não faça papel de louca Pra trama de bate boca Dentro do salão Quando toca o samba Eu me tiro pra dançar Você me diz não Eu agora tenho um par Sai dançando com ele Contente e feliz Contente e feliz Quando para o samba Vai, qual me pede Você só dança com ele Diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nem o pai João Quem trouxe você Cunha não faz a papel de louca Pra não há nem bate boca Tem muito salão Quando toca o samba Eu me tiro pra dançar Você me diz não Eu agora tenho um par E sai dançando com ele Contente e feliz Quando para o samba Bate palma e pede Escuta, escuta aqui ó Você só dança com ele Diz que é sem compromisso É bom acabar com isso Não sou nem o pai João Quem trouxe você Cunha eu pago a cerveja e o táxi Não faço papel de louca Pra não há nem bate boca Dentro do salão Quando toca o samba Eu me tiro pra dançar Você me diz Não, eu agora tenho um par E sai dançando com ele Contente e feliz Quando para o samba Bate palma e pede Biscate E aí Aplausos